Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como que esses filmes Hollywoodianos da Disney são carregados de mensagens subliminares. Nós estamos falando de John Carter e eu tenho mais do que 200, 240 fotos carregadas de mensagens subliminares o tempo todo dentro desse filme. Nós temos Hollow Earth, Terra, Parará por Uruplana, Domo, Pilastra de Sustentação da Terra. Nós temos os Intramundos, que são outros planetas de criação de Deus. Nós vamos falar um pouco disso por aqui. Recheado de mensagens subliminares, portais, répteis e anos. Então nós temos muita informação relevante desse filme aqui, as quais eu vou trazer para você. Eu peço para você deixar o seu like. Essa é a semeadura do canal para que mais pessoas possam receber o conteúdo. Peço para deixar o like. Se inscrever no canal, ativar as notificações. E se quiser conhecer o meu trabalho, quiser o meu contato pessoal, tem o meu curso. Tem o link aqui embaixo, está tendo 50% de desconto. E eu ensino para você até onde vai a toca do cuento. Se você gostar, tem um link aí na descrição. Eu vou passar para a tela do computador agora para você poder ver esse filme aqui. Recapitulando de forma breve e rápida, nós estamos falando de um filme que se trata de uma viagem de um homem a Marte. Mas Marte não é um planeta cego sem vida, mas sim com vida. Aí fala, assim você conhece e chama de Marte, preta vermelha e sem vida, mas você não conhece Marte. Então, o filme aparentemente fala que é Marte, mas a gente pega, por exemplo, que as referências subliminares do filme está se falando de Hollow Earth, de viagem ao centro da Terra. E nós paramos aqui justamente nessa imagem aqui, dos níveis de bases militares, uma especulação. Mas agora a gente está nessa parte aqui, onde simplesmente existe o conflito americano. O filme mostra isso, o conflito americano entre os índios e os caras que eram da civilização. Eles queriam, todo momento, desimar os índios dos Estados Unidos. Agora, por que os americanos queriam desimar os índios? Porque os índios sabiam demais, né? Parece aquele cara que simplesmente vive na floresta lá, que não vive na cidade com os outros. Parece que ele realmente sabe a verdadeira história do mundo, né? Então, tem esse conflito. Esse cara aqui, ele foge com outro rapaz desse aqui, né? Você tem que ver o filme para você entender. E aí, quando ele está para se perder, os índios veem essa marca, né? Nas montanhas, é como eu digo para você, é nas montanhas que estão as aberturas de portais. Nas montanhas que estão as portas para o submundo, tá? Ou nas pirâmides do Egito. E quando os índios veem essa marca, os índios fogem. Esses índios aqui, quando eles veem essa marca, eles fogem. Aí, esse cara aqui, que é o contexto, o ator principal do filme, ele começa, assim, a entrar para essa montanha. Para poder ver por que os índios fugiram. Ele estava procurando por ouro. E aí, ele encontra o ouro que ele queria, né? Só que, ao mesmo tempo que ele encontra o ouro, existem os guardiões. Eu já até mostrei um filme, um filme não, uma reportagem aqui. Vou falar isso brevemente. Deve ter uns quatro meses que eu trouxe isso para o canal. Dois garotos começaram a brincar na frente de uma caverna. Dois garotos, mas, na verdade, uns 11, 12 anos. Aí, eles tinham uma câmera fotográfica. E existia um boato que a caverna era mal de suada, ok? E aí, o que aconteceu? Um desses garotos começou a ficar, mais ou menos, na entrada da caverna, tirava foto e saia correndo. E o outro garoto fazia a mesma coisa. Aí, com o passar do tempo, eles foram perdendo o medo da caverna. Porque a caverna era mal de suada, só que eles chegavam na beirada, lá não acontecia nada. Aí, teve um garoto que falou assim, ó. Eu vou descer essa caverna. E vou bater foto lá. E você vai ver que não tem nada. Porque esse aí é um boato. Os dois garotos, tá? Por isso que eu falo. Você que é pai, olha pro teu filho o que ele tá fazendo. Todos os dias, pergunte pro teu filho o que ele tá fazendo. Seu filho ou sua filha. Porque se ele estivesse imocando em algum lugar, você tem que saber. É seu dever como pai, tá? Você será cobrado no dia do juízo final se isso acontecer alguma merda com o seu filho. Então, o que acontece é basicamente o seguinte. Os dois começam essa história. Aí, um filho vai lá e desce a caverna com uma câmera fotográfica. Um menino, né? E aí, quando ele desce a caverna com uma câmera fotográfica, ele solta um berro. Ele tava batendo foto. Porque tava escuro. E a câmera mandava flash e iluminava. Ele solta um berro astronômico. E aí, simplesmente, o garoto acha que ele tava trolando. Ah, ele tá trolando. Não sei o quê. O garoto fica esperando uma hora, duas horas, três horas. Até perceber que o garoto não ia mais voltar. Correu, chamou os pais, não sei o quê. Chamou a guarda. Desceu um monte de gente pelas montanhas. Nunca mais encontrou o corpo do menino. Aqui é o que eu falo. São passagens subterrâneas. Mas, encontrou a câmera fotográfica. E a câmera fotográfica que encontrou foi um demônio. Um monstro de um metro. Com olhos vermelhos. Com coloração branca. Parecendo aqueles ETs que você conhece. Pois é. Aí, depois que essa história repercutiu, ficou famosa. Veio alguém dos Estados Unidos. Alguma montanha meia boca lá. E desenhou um monstrinho lá pra falar que foram ali. Mas não foi. De fato, aconteceu. E aí, eu fico pra você. Não entre. Cara, caverna não é lugar pra seres humanos. Você já tá na superfície da Terra. Na superfície. E o mundo já é uma merda. Imagina descer pra mais. Não pera. E aí, ele vai lá. Encontra a caverna, tá? Os índios nem se aproximam dela. Tanto eu faço. Fique com ouro, meu amigo. Não quero nem saber desses seres aí, não. E aí, ele encontra o ouro. Esse ser se materializa. Assim como eu contei a história pra você. E o cara tá felizão com o ouro. Aí, esse ser se materializa. Porque eu venho falando pra você que esse ser aqui é tido no filme como anjos, né? Eles descem do céu por nuvens. Eles são como conselheiro. Anjos entregando tecnologia aos seres humanos, tá? E aí, esses seres, aparentemente, são eles que protegem as cavernas. Os anjos caídos que protegem as cavernas, pra que os homens não tenham acesso aos intramundos, né? E esse ser, ele se materializa ali, né? Ver que o cara tá interessado num ouro e que se ele levar a exploração pra aquela caverna, esses seres vão encontrar, não sei o quê. Aí, esse cara aqui, ele quando vai batendo outro cara nesse cara aqui, eles entram num confronto. Evidentemente, esse cara aqui morre, né? E esse aparelho aqui, né? É um aparelho de abertura de portais. Dentro do filme chamado Day Live, Eles Vivem, lá pro final do filme mostra os aparelhos que eles têm no pulso, que faz com que eles se teletransportem, tá? É falado sobre isso. Aí, o cara pega esse lugar, pega esse negócio na mão, e esse objeto faz com que ele se pegue no transporte para Marte. Só que, na verdade, não é Marte, é Halloworth, tá? E aí, ele vai lá e se teletransporta. Curioso o fato é o seguinte, aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Os intramundos estão mais ou menos numa distância entre 80 km pra baixo e 80 km pra cima. É o que se sabe, não faço nem ideia se é isso, pode ser que seja mais. E aí, o que acontece? O cara vai lá pra essa parte de baixo, só que ele não consegue andar. Por quê? É como dizem pelos astronautas, que quando você chega numa certa altura nos céus, a gravidade fica quase nula. E aí, você fica flutuando. E o que acontece? Nesses lugares que a gravidade não é tão forte, o cara não tá acostumado. Aí, o que acontece? Ele vai andar e começa a cair, ele não consegue andar. Aí, ele descobre, por exemplo, que ele tem uma superforça nesse lugar. Porque como o lugar de gravidade é fraca e a pressão atmosférica é fraca, ele fica com superforça nesse local, supervelocidade e fica pulando tipo Hulk aí, no Vingadores. Então, ele vê. E aí, acontece. É isso que eu quero falar pra vocês. Não são superpoderes que é apresentado pela Marvel, pela DC Comics, mas sim ser humano com uma densidade óssea muito grande num lugar que, evidentemente, a pressão atmosférica é pequena. Você não conhece sobre isso, mas em um metro cúbico, um metro, um metro cúbico, tá? O que é um metro cúbico? Imagina uma piscina de um metro, tá? Um quadrado de piscina. Em um metro cúbico tem mil toneladas de pressão atmosférica, tá? Mil toneladas não. Uma tonelada, mil quilos de pressão atmosférica é em um metro cúbico. É a nossa existência hoje. Mil, mil, é... Mil quilos de pressão um metro cúbico. Então, assim, nós estamos num lugar que tem pressão atmosférica. Se você afundar pelo oceano, a pressão vai ficando tão forte que vai esmagando os órgãos, né? E aí, acontece. No lugar que ele tá, não tem tanta pressão atmosférica. E, outra coisa, a gravidade, é que o que eu falo, devido ao efeito de flip ring, shock ring, que já foi discutido com o David Laponte aqui, que nós trouxemos aqui, fala que essa... Quanto mais pra baixo, a gravidade fica mais fraca e mais pra cima também. Mas tudo tem os seus lineares. Depois volta a ficar pesado de novo, fica o inferno. E aí, acontece. Ele tá nesse meio termo. Abaixo da Terra, num ponto onde a gravidade tem mais ou menos aí um terço do peso ou menos, tá? E aí, o cara não consegue andar. Ele tá caindo, tá? E aí, ele começa a andar por esses lugares estranhos. E aí, adivinha só. Os seres que habitam lá colocam ovos e são verdes, né? Referência aos reptilianos. Referência pra quem assistiu o vídeo aqui do meu canal de King Kong vs. Goldzilla, que saiu agora recentemente, que eu fiz uma análise também, que mostra esses seres aí, tá? Aí ele fala, em que inferno de lugar eu estou? Disso é verdade, tá? Porque ele realmente tá próximo do inferno ali, tá? E aí, esses seres verdes encontram esse aparelho de teletransporte. Esses seres aqui, eles veem aquele homem branco, acho que é algum tipo de animal específico. E aí, esse cara aqui não consegue conversar com esses seres. Por quê? Porque são línguas diferentes. Mas depois do laulazinho que esse cara toma, ele consegue conversar. Porque o filme teria que conversar. Se ele não conversasse, o filme ficaria horrível, né? Então, praticamente, é o seguinte. Aí eles falam, né? Ele fala o seguinte. Esse cara aqui é conhecido como Jedak. Aí você fala, de onde é que se originou os Jedis? Não, sério. Onde que se originou a história dos Jedis? De homens que... Olha só. O que é um Jedi? Ele pula uma grande altura. Exatamente no subsolo da Terra também pula. Corre numa grande velocidade. Na Terra também. Tem superforça. Mas lá nessa retratação desse filme aqui, mostra também armas de energia azul que conseguem, por exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui. Que conseguem, por exemplo, cortar as coisas. Que é essa arma aqui, ó. Então, a história dos Jedaks nada mais é do que simplesmente algum ser lá embaixo que chamava Jedak. Ah, pode ter certeza que é. Esses casos, se eu pegar o filme Star Wars e analisar, que eu tenho certeza que vem dessa história de Hogwarts. Tenho certeza. Inclusive, as naves de Star Wars não são naves do estilo do Stayl Punk? Então, praticamente isso. Então, vamos continuar pra você poder ver. Aí ele fala que eles são os Tars Tarkas, né? Ou, como muitos vão entender, como subliminar a mensagem, Tartaro, submundo. Os gregos tinham cultura de chamar Tartaro. Tartaro não é o inferno. Os gregos tinham Sheol, tinha o Hades e tinha o Tartaro, tá? Então, tinham três níveis de inferno que os gregos colocaram lá. Sendo o Sheol o inferno e o Tartaro entre o inferno e a terra. E aí, esse cara fala o quê? Que eles são os Tars Tarkas, que é o lugar que ele tá, né? E simplesmente é o Tartaro pros gregos, tá? Aí aparece essa mulher. Ela não é a deusa desse local, mas eu queria mostrar pra você que ela tem a fisiologia de Gaia. Uma mulher de cor de terra, porque é a representação da criação dos homens, de grande beleza, olhos azuis de referência aos nefinins, adornada com ouros, que é o que ele gosta. Então, ela é uma expressão perfeita da deusa com dê minúsculo Gaia, que era a controladora do submundo. E no filme, essa mulher, ela ganha guerra e ela se torna a controladora de toda a Hall of Earth. E aí, aí vem a representação de Gaia, tá entendendo? Então, o filme, não sou eu, o filme retrata Gaia perfeitamente, tá? Aí tem o salão, que foi descrito pelo Almirante Bands, bem parecido com esse aqui. E nós temos o uso, por exemplo, de cristais, tá? Essa menina aqui, ela usa o cristal, ela até fala aqui, ó. Você não viu essa arma irradia mais intensa? Malévola. Eu acabei de analisar o filme Malévola. Por que que é mal élfica? Não, o filme é má élfica, mal élfica, né? Então, o que que é mal élfica? É o mal, que é Lúcifer, né? Que teve o processo de hibridização com o elfo. Ele é retratado como um elfo, um homem alto, branco, né? De uma testa bem comprida, orelhas pontudas, que foi retratado pelo Almirante Bands, como o rei do submundo, que dizia ajudar a Terra quando acontecesse alguma catástrofe, né? E aí, mal élfica vem disso, mal élfico, tá? E ela fala que irradia a mais intensa mal élfica, tá? Que é a representação do mal élfico, tá? Que é submundo. No submundo, os seres humanos têm orelhas pontudas. Parecendo os elfos, tá? Porque é resquício de um processo de hibridização de anjos caídos. Por isso a palavra mal élfica tá aqui, faz até sentido que esteja, tá? Aí fala, você me contava sobre os heróis. Olha só, os caras, olha que coisa louca. Dentro do filme fala sobre anjos. Nós temos aqui, ó, deixa eu pegar pra você. Referências a anjos, os caras descendo em cima de nuvens, tá? Repassando o conhecimento para os seres humanos. E aí, de repente, do absoluto nada, nós temos a história aqui, ó. Olha só, falando sobre os anjos, ó. Você me contava sobre os heróis, né? Cuja glória foi escrita nas estrelas. Adivinha só, no livro de Anó, que fala que as estrelas são anjos aprisionados, tá? Aí fala que aquela arma azul, ela é capaz de transformar os desertos e restaurar os cianos. Como eu falo, o efeito gama da radiação da bomba nuclear faz com que um local desenvolva, por exemplo, uma árvore que demoraria 50 anos para desenvolver, com radiação ela demoraria apenas 5. E aí acontece. Na mesma forma que pode destruir, pode construir. Por isso que existe da Ushiva, da destruição da construção. Porque o campo eletromagnético do plasma destrói, mas tudo que foi destruído naquele local cresce muito rápido, tá? Aí fala sobre essa energia. E aí fala, você me contava a história dos deuses, cuja glória foi escrita nas alturas e que lá havia uma estrela para mim. Porque a menina foi ensinada para ela, que menina é mulher, né? Que foi ensinada para ela que ela iria casar com um anjo. Essa é a história. Essa é exatamente a história. Você me contava sobre os heróis, cuja glória foi escrita nas estrelas e que lá havia uma estrela para mim. Então, a história do submundo, do Hall of War, é o quê? Que esses híbridos que vivem no subsolo da Terra, que eles foram criados para casarem as mulheres, para casarem com anjos caídos. Que delícia, né? Pois é, é contado. Aí, eu falo para você desses seres, que são como se fossem os policiais do tempo. Os anjos que administram a história. Reescrevendo a história, né? Então, por exemplo, aqui, eu não cheguei a mostrar, mas os anjos, esses seres que são reptilianos, aqui mostra como anjo, mas é reptiliano também. O que acontece, para você poder entender? O que é um anjo seraf? A palavra seraf, de serafim, qual que é a origem dessa palavra? Qual que é a origem? É a palavra etimológica seraf. Cobra, serpente. Serafe, serpente. E aí, o que acontece? Os serafim são anjos no formato mais reptiliano. Isso existe, tá? Não é mito. E aí, acontece. Esses anjos, esses reptilianos, eles têm a capacidade de se transmutar com um aparelho. No filme Day Live mostra que eles usam os aparelhos para se passarem como humanos, né? E aí, acontece. Eles apertam o aparelho e mudam de forma, tá? E aí, esse aqui é um reptiliano disfarçado, tá? E eles estão infiltrados em todas as esferas da sociedade. Eles estão perto dos governantes, dos reis, dos presidentes. Eles estão infiltrados em tudo quanto é canto. Tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem em todos os países. Eles, como dizia a Bíblia Antiga, foi removido pelo Conselho de Liceia, que esses seres, eles se infiltravam, ficavam próximos dos reis, dos governantes, e eles eram tidos como conselheiros. E eles davam maus conselhos para os homens. Maus conselhos para os homens. E devido a dar esses maus conselhos para os homens, eles sempre pervertiam a história da humanidade. Aí teve um cara que, com uma flauta, conseguiu criar uma frequência que, quando assoprada, esses seres voltavam à forma original. Eu não sei que frequência que é essa. E ele chegou na convenção do rei, assoprou, e os três dele apareceram lá. Aí mataram os bichos e começaram a usar essa flauta para poder expulsar esses seres. E começaram, por isso que tem essa flauta de encanto. E aí começaram essa onda pelo mundo inteiro para tirarem esses seres. Aí chegou no Conselho de Liceia, não sei o quê, removendo essa flauta de lá, com a frequência que era necessária. Tenho certeza que se tocasse a corneta aí, apareceria um monte de ser por aí. E aí tiraram do livro da Bíblia. E aí esse cara que apareceu aparentemente aqui, esse cara que estava aqui, ele foi raptado, né? Ele aparece aqui, preso no local com aqueles bichos verdes lá de criação, tá? Aí, ó, tá vendo aqui a referência que eu queria te falar? O cara tá lá, ele aperta o aparelho e ele volta à forma dele original, tá vendo? Ele volta à forma dele original. E esses seres são assim, são infiltrados, tá? Em todas as esferas existem. Aí fala que aquele cara tem uma hiperforça. Porque ele deu um soco nesse, um desses bichos aqui, e ele matou o bicho com um soco. Por quê? Porque o cara, a pressão atmosférica no centro, na superfície da Terra, é muito forte. Então o osso do cara é muito denso. É a musculatura muito forte. Então quando ele desceu para o subsolo da Terra, os caras conseguiam correr 200 pontos por hora, pular mil metros de altura. O cara podia cair lá de cima, porque ele morria. O cara tinha super força, carregava a pedra na mão de duas toneladas, porque era forte. É tipo o Hulk mesmo. Quando o ser humano desce para baixo, o subsolo da Terra fica tipo o Hulk, né? Aí o cara ficou assustado. Como é que você conseguiu fazer isso, né? Porque a densidade desses seres não permite... Por que você acha que esses seres aqui não conseguem vir para a superfície da Terra? Por que você acha que não só esses seres, mas esses aqui também, esses conselheiros, por que eles não conseguem vir para a superfície da Terra? Porque Deus colocou uma grande barreira entre esses seres. O ar é mais raro e é feito. A pressão em barras atmosféticas da Terra é muito grande. Então a densidade de osso desses seres não conseguem suportar. Não estou dizendo do processo de hibridização que eles conseguem dar conta disso. Mas a maioria dos seres do subsolo da Terra, se eles viessem para cá, é como se o corpo deles carregasse 400 quilos. O osso não ia suportar, ia quebrar. E é por isso que eles não vêm para cá. Aí quando vem, é aquela roupa de astronauta. Por exemplo, os maias falam que seres que usavam roupa de astronauta vinham para a superfície da Terra para ensinar conhecimento. Mas tinham que usar uma roupa de astronauta. Agora, por que usavam a roupa de astronauta e voltavam para o buraco? Voltavam para o subsolo da Terra? Está entendendo? E aí falam, o cara ficou bismado com a força dele. E novamente nós temos aqui, Sail Punk, que é a tecnologia baseada em cristais, que é retratada aqui neste filme. O que é o Sail Punk? Nós temos o Gravitron, que é um metal que fica no Monte Meru, no centro da Terra. Não sei se ele fica na Terra, na parte superfície, na parte de baixo. Que é um metal magnético, que todas as bustas apontam para o Norte. Esse metal é um metal preto com umas pedras azuis brilhantes, sua luminescência, que é capaz de anular a gravidade. Eles usam essas pedras nos equipamentos deles, para eles levitarem, e colocam cristais vibracionais para ter energia. Então a tecnologia deles é Sail Punk. E é mostrado aqui a tecnologia naves de cristais Sail Punk. Aí eles cortam o cara lá com a espada e sai sangue azul. É sangue azul que sai deles. Por que o sangue azul? Por causa do cobre. Se o sangue fosse hormonal, o sangue seria em forma de ouro. Mas por ter cobre é azul. E ferro é vermelho. Aí mostra lá, conflito entre eles. O cara, você não é o homem vermelho. Ou seja, simplesmente, o cara tem sangue azul, o outro tem sangue vermelho, ele fica abismado com o cara. Olha só. Isso mostra interesse em nossos corpos, somente os nossos corpos podem suportar a dimensão de um metro cúbico. É uma tonalada de pressão atmosférica. No filme, fala para o Frank Stein, fala exatamente sobre isso. Eles criam corpos casulos da nossa dimensão para que os demônios possam vir e entrar nesse corpo e tomarem a forma do corpo. É isso que é retratado no filme também. Eles querem os nossos corpos. Aí fala sobre as naves, o que? Não voo na luz em Virginia. Porque o cara veio de Virginia, lá dos Estados Unidos. Aí acontece, não voo na luz. Por que ela falou que a nave, por que essa mulher falou que é essa nave que voa na luz? Por quê? Será que ela é louca na cabeça? Não, é porque simplesmente são cristais. É como você ver qual que é o cristal que é capaz de transmitir informação na luz. cristal está acima de ouro, ouro de nióbio, silício, grafeno. Então o cristal está muito acima disso. E elas usavam o cristal há muito tempo. Aí fala sobre o dilúvio. No meio do filme, não é o absoluto nada, nada. Fala assim, só o louco falaria sobre o tempo dos oceanos. Que delícia. Retratando o dilúvio. Então eles vão colocando mensagens preliminares o tempo todo. Retratação ao dilúvio. Porque Deus castigou muito esses seres com o dilúvio. Não foi só água. Deus não mandou só água para que viesse o dilúvio. Porque se Deus mandasse só água, esses seres construíam um barco. Isso deveriam. Não é só água. Ou ficavam 40 dias boiando lá. Não é. É porque a água era afervescente. Tinha anjos. A escolta de Deus poderosa desceu dos céus. O céu se abriu. Travou-se uma enorme guerra entre anjos. E Deus limpou tudo. Limpou tudo. Esses seres têm medo de que isso aconteça novamente. Aí Deus falou assim, faço uma aliança com você para que não tenham mais o dilúvio. Inclusive, a nossa aliança será o arco-íris. Mas a próxima que acontecerá será fogo. Fará essa aí e virá plombadinha. E aí falam, não há oceanos no planeta. Porque na época da Pangeia não tinha oceanos. Era rígios. Na época da Pangeia era muita terra e tinha rígios. Então você conseguia conquistar o local inteiro rapidamente. Quando tem oceanos já não é tão fácil assim. Então naquela época não tinha oceanos. Quando você vê a foto da Pangeia você vai entender. E aí falam, os tanos são mensageiros sagrados da deusa. Ou seja, quem são esses tanos? Aqueles anjos que vieram de nuvem. Aí mostra aqui múltiplos rostos. Por quê? eles se transformam. Correto. Só que aqui não representa a transformação dos tanos. O que você quer representa? Representa os querubins. Porque Lúcifer era um querubim. O que é um querubim? É um anjo com quatro cabeças. É boi, leão, humano e águia. Que é a cabeça de um querubim. Ele tem quatro cabeças. Então isso aqui está representando que uma classe de querubins caiu na terra também. E eles também querem se tornarem deuses nesse mundo e controlar tudo que é nosso. Aí fala sobre a história do passado, sobre gigantes, homens gigantes e homens pequenos. Nos tempos do oceano andavam entre nós. que, imagina, Marte, um lugar seco do caramba. Imagina os tempos do oceano. Será que está retratando de Marte ou está falando da época da era pré-diluviana? Nos tempos dos oceanos está retratando simplesmente a era pré-diluviana. Porque na era pré-diluviana, Gênesis 6, os santos sentinelas desceram pelo monte amaldiçoado Hermon, Armon e namoradas mulheres. Deram origem gigante. Então estavam todos os anjos presentes ali na superfície se passando por deuses. Aí Deus acabou com a festa da farra deles. Por isso que falam no tempo dos oceanos andavam entre nós. Que aqueles que buscam a linda eternidade seguiam o rio abaixo. O que é a referência a rio abaixo? Hollow Earth. Então todo mundo que queria ser eterno deveria fazer a busca pelo Hollow Earth. É isso que ele dizia. O livro Etidorpa fala que lá embaixo no Hollow Earth você não envelhece. Demora muito tempo para você envelhecer devido a pressão atmosférica ser fraca e a gravidade ser quase nula. Então você não envelhece tanto. Isso possibilita que você vive muito tempo no Hollow Earth. É o que é dito para o cara que nós não podemos confiar. Mas o fato é quem queria a imortalidade deveria buscar o subsolo da Terra. É o que é dito na história antiga. e quem mandava lá os anjos caídos. Como sendo. Aí fala se o rio abaixo até os portões sagrados de Ísis. Que na verdade é as conexões que ligam o intramundo. Aqui é mostrado como a árvore da vida e da morte que é capaz de fazer conexões com todos os intramundos. Então fala isso praticamente. Encontre a paz eterna. Aí o seio de Ísis. O que é Ísis? Ísis é Dísis. É Jesus. Só que eles não vão retratar isso aqui. Quando fala seio de Ísis é uma retratação o seio de Abraão. Jesus Cristo ensinou sobre a vida e a morte através da parábola do... a palavra de Lázaro e do rico. Que simplesmente Lázaro vivia a mendigar mas acreditava em Deus e o rico era esnob e por ter uma vida farta não buscou a Deus. Ambos morreram o rico foi para o inferno por não ter buscado a Deus num estado de riqueza e Lázaro que ansiava por Deus acabou encontrando o conforto no seio de Abraão que é praticamente os céus. E aí fala sobre o seio de Abraão no subsolo da terra mas não é seio de Deus é seio de Ísis para baixo. São referências mas aqui quando fala Ísis pode ser referência a Ísis e a Jesus. Eu creio que seja referência a Jesus que está retratando que a vida eterna é baseada em Cristo Jesus. Pelo menos eu acredito que seja isso. Aí fala posso levar até os portões para as respostas que você procura. Aí do absoluto nada no filme mostra antigos monumentos que estão presentes na Palestina. Já mostrei sobre isso aqui de templos de pedras que foram erguidos que parecem ter portais mas ninguém consegue abrir que estão na Palestina e tem vários lugares do mundo. Aí o cara pergunta o que houve aqui foi o Zodanga ou simplesmente a terra ficou toda destruída porque os anjos caídos estavam tragando todos os recursos da terra porque simplesmente eles odiavam a criação de Deus. E aí eles pegavam todos os recursos da terra concentravam em Atlantis Lemúria nos continentes deles e todo o restante que não tivesse eles como Deus eles deixavam sem nada tudo seco e árido por isso que Deus tirou-se contra eles eles fingiam ser Deus. E aí fala sobre isso tá? Foi Zodanga né? Aí fala sobre desmoralizar uma nação requer um grande espetáculo público e esse casamento garantirá que governe sem ser desafiado. O que acontece? Na Bíblia fala sobre isso né? Sobre o tempo todo casamentos de pessoas indesejáveis. Você não quer se casar com aquela pessoa mas você casa com o poder e riqueza. Na Bíblia na antiga aliança fala exatamente sobre isso. E aí eu quero deixar isso bem claro pra você. Essa... Desculpa a palavra eu não posso falar aqui pra ser censurado mas essa loucura aliada de casar uma pessoa com a outra por causa de riqueza é retratada como coisa de anjo caído pra desmoralizar o público. Inclusive a internet do passado é isso aí olha lá olha que coisa louca né? O cara simplesmente olha só ele tem a conexão esses reptilianos que se disfarçam eles controlam a história da humanidade eles elegem reis eles elegem os seus pra controlar a história. é isso que é dito no filme ele mesmo fala no filme que eles estão ali pra controlar a história dentro do filme tá? E aí você vê a transformação deles e olho azul é porque eles estão acessando a internet através da inteligência artificial no olho deles tá? Aí eu falo sobre isso então esse cara tá caçando esses seres aí ó esse cara aqui ó ele tá caçando esse cara essa mulher aqui tá? Porque eles sabem demais então tá caçando o cara e é isso aí depois continua né? Eles estão eles encontram essa árvore da vida aqui não é tão bem uma árvore da vida tá? Eu nunca vi esse tipo de estrutura é uma estrutura inteligente com inteligência artificial tá? Aí ela se abre e aqui é o que eu falo o filme Avatar retrata isso muito bem o que o filme Avatar retrata? Fala sobre conexões neurais dentro de árvore que você é capaz de absorver o conhecimento pelas árvores se nutrir com a energia das árvores e as árvores são pontos de conexões é a internet do passado depois a árvore mudou sua composição devido a guerra plasmática tá? Então fala que as árvores eram vivas né? E elas elas se abriam elas tinham conexões no passado aí fala isso não é trabalho dos deuses ou seja é retratado que essas árvores não foram criadas por anjos caídos então eles sabem que foi Deus Jesus Cristo que criou essas árvores pra nós mas não é trabalho dos deuses mas eles os anjos caídos se apoderaram das árvores tá? São máquinas porque as árvores elas de fato são máquinas hoje em dia são poucas mas hoje em dia não é mais do que era no passado mas as árvores no passado elas tinham raízes imensas elas semeavam o mundo inteiro árvores de quatro mil cinco mil metros de altura que viviam seres habitantes por lá e aí essas árvores tinham essas conexões Deus o criou pra suprir a necessidade do ser humano na era periguliana aí fala isso não é trabalho dos deuses são tipo máquinas porque de fato as árvores do passado funcionavam como máquinas o cara coloca o cara coloca aquele objeto de teletransporte que eu falei no filme 1 que fez com que eles chegassem em Marte na verdade ao Hallowulf nessa árvore e a árvore se interage elas vão se interagir aí de novo o cara fala aranha nós temos aqui os Cherokis e os Apaches duas classes de índios americanas que retratam retratam que simplesmente esses caras no mundo no passado tinha internet os índios europeus falam o seguinte que a civilização ela é extinta quando a grande Mother Spider Web está pelo mundo o que é uma grande teia mãe que está tão laçada pelo mundo você acha que uma aranha gigante ficou tecendo lá o mundo inteiro não porque são conexões invisíveis que você se comunica que você tem grande conhecimento então essa grande Spider Web que é falada pelos Cherokis é a internet do passado e pelos Apaches também é a internet do passado é a inteligência artificial então nós temos duas classes de índios falando sobre a aranha que é a inteligência artificial em internet do passado aí o cara entende que isso é dos índios Apaches e tem os nove intramundos porque a cultura celta fala que não existe só a terra mas estamos ligados em nove mundos eu tenho minhas dúvidas eu realmente acredito que existem mais mundos Deus não criou só a terra eu não acho que Deus só criaria a terra com a capacidade de criar o universo inteiro só que é o que os caras descrevem que a árvore da vida está conectada em nove mundos é a crença e cultura deles inclusive eu até coloco aqui que é o que eles falam isso aqui tem muito a ver com o Thor a história de Thor Mildegarde esse aqui o reino de Asgard que é praticamente o reino dos céus nós temos aqui a terra nós temos o subsolo da terra e vários reinos que ficam próximos ali com as suas esferas o inferno o reino dos nefinins que é o nefinim que é simplesmente onde eles vivem tudo isso aqui ao reino dos gigantes então a cultura a celta que é a mesma cultura dos vikings que é onde tem a história de Thor que depois virou grega a história fala sobre Mildegarde Asgard essa história toda é os nove intramundos que eles falam que a árvore da vida e da morte conecta a nove mundos então eles vão lá e retratam a mesma história aqui tá bom de fato é algo bem curioso a se pensar tá bom bom vou ficando por aqui vai ter a parte 3 desse vídeo eu recomendo que você deixe o seu like que você inscreva no canal deixar o seu like a semeadura do canal e conheça o meu trabalho tem um link aqui na descrição se você quiser conhecer o meu trabalho tem 50% de desconto e você conta com o meu contato pessoal pra você remover essas amarras do sistema da sua vida tá bom vou ficando por aqui sou o Alberto Volts forte abraço